Aqui para o sonho, deixa eu parar aqui o chart, aí o sonho é assim, deixa eu ver aqui, sonhei brincando com um bebê menina, sonhar brincando com um bebê é felicidade, esperança, bebê é esperança, mesmo que é de outra pessoa, não é sua, né? Um bebê de um ano, mais ou menos, ela estava no colo da mãe, então você não é a mãe, você está brincando com um bebê, sonhar brincando com um bebê é felicidade, sonhar brincando é felicidade, anote aí por favor, não se ligue só no seu sonho não, se ligue no sonho dos outros para você aprender, sonhar brincando é felicidade, aí brinquedos, já muda a interpretação, sonhar brincando com criança, sonhar brincando com cachorro, brincando com gato, é felicidade, felicidade, abra as asas sobre nós, é, pastor brincando com meu cachorro, felicidade, brincando com cachorro, felicidade, brincando com namorado, felicidade, brincando com um bebê, felicidade, geralmente emocional, é, sonhar brincando é muito bom, sonhar brincando com um brinquedo, aí tem que ver que tipo de brinquedo, porque vai mudando as felicidades, sonhar brincando com gato do rabão, é, depende né, é, deixa eu ver aqui, ela estava no colo da mãe, então esse bebê pertence a outra pessoa, mas você estava brincando com ela, então brincar é felicidade, depois esse bebê queria colocar um glóis, glóis é batom né, glóis, glóis nos meus lábios, tinha brilho e não aceitei, esse brilho, brilho no mundo espiritual é, é, é um tipo de felicidade de realização né, brilho é brilho, oxe, epa, virgem, oxe, oxe, tem que ser um teólogo formado em raiva, para dizer uma coisa tão profunda, brilho é brilho, brilha, brilha estrelinha, quero ver você bilá, 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 brilha estrelinha, brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar, brilhar a cabeça, ideias, brilhar os lábios, hum, hum, é, brilhar a boquita, hum, é bom, é, hum, os lábios representam o que? brilhar as mãos, ações, brilhar o peito, emoções, o glóis faz os beijos brilhar, os beijos estão ligados à área do prazer e da satisfação, aqui ó, é, então é bom, vamos lá, essa criancinha quer passar glóis nos meus lábios de cor laranja, é bom, cor laranja, né, é, cadê a segunda parte? depois olhei para os meus lábios, estavam com glóis, também tinham brilhos, estavam bonitos, hum, a mãe dessa bebê também tinha glóis, a mensagem é glóis, o que significa glóis no mundo espiritual? brilho, brilho é, é capacidade, é vitória, brilhos no lábio de cor laranja, então a mãe da criancinha tem a parte 3, não, né, tem a parte 3, parte 3, tem não, né, pronto, novamente um sonho maravilhoso, esse sonho é bom, por quê? porque tem brilho, tem criança e tem brincadeira, brilho, criança e brincadeira, brilhar e brilhar, brilha, brilha, estrelinha, quero ver você bilar, bila, 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 Jesus brilhou? brilhar é honra, é graça, é luz, é, tem a parte 3? não, não tem não, aqui não tem parte 3 não, tá? poste de novo a parte 3, muda algumas palavras, aqui tem a parte 1, aí você aprendeu o que nesse sonho? você se liga no sonho dos outros, você aprendeu que brincar é felicidade, brincar, é, só brinca uma pessoa com outra quando está feliz com ela, eu duvido alguém insatisfeito com alguém brincar, quando a gente está insatisfeito com alguém, a gente briga, é, é, tem parte 3 não, só até a parte 2, pronto, ok, ok, então, ó, brincar, é, pastor só é brincando com minha gata, com o cachorro, aí é felicidade, agora tem vários tipos de felicidade, né? não existe uma felicidade só, felicidade é um afro, é um afro de várias cores, né? hum, hum, é, aí, você estava brincando com a bebê, ótimo, bebê, esperança, essa mulher pode ser um anjo, esse bebê é a esperança, é sua alma, aura, é, esse sonho é ótimo, e aí você, é, bilu, 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 tataiá, essa música é da época de Silva Regina, bilu, 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 tataiá, quando eu era criancinha, minha mãe dizia, bilu, 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 tataiá, olha, aí você brincava com a criancinha, mas a criancinha, gugu, dadá, gugu, dadá, queria colocar blós na sua boquita, hum, e você não queria, mas acabou deixando, mas a mãe dela também tinha glós, é, glós está ligada a vitória, brilho, vitória, né? é, os lábios estão ligados a muitas coisas, mas os lábios estão ligados à felicidade conjugal, sexual, é, é, a isso é, hum, no mundo espiritual, os lábios, o lábio é o ponto positivo de um ponto negativo, que tem, é, então os lábios estão ligados à vida sentimental, é, glós é brilho, satisfação, glória, felicidade, brincar com a criança é ótimo, sonhar brincando com crianças, ótimo, sonhar brincando é muito bom, agora tem que ver com quem você está brincando, pode estar brincando com o seu animal de estimação, né? miau, 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 esse animal de estimação pode ser seu anjo, pode estar brincando com o tonhão, vigi, sim, por que não você está brincando com o seu tonhão? felicidade conjugal, amorosa, está brincando, é brincando com o jumento, é bom, sim, você achou, ah, você achou a palavra certa, eu vou dizer até o nome, é de Nora Soares, obrigado, glamour, brilho é glamour, é brilho, é luz, é satisfação, é, acertou, obrigado, viu? é glamour, felicidade colorida, é, então se o seu cabelo brilha, sua vida brilha, se o seu rosto brilha, a sua personalidade, o rosto de Cristo brilhou, os pés de Cristo brilhavam como latão reluzente, os caminhos de Cristo, olha, é, aí vai brincando, né, pastor, eu brinquei, é, agora assim, é, tem brincadeiras macabras, aí já muda de, de, de interpretação, sonho, brincadeiras macabras, mas brincadeira normal é felicidade, e o animal que você brinca pode ser um anjo e pode ser uma pessoa, entendeu? estava brincando com um cavalo, pode ser seu marido, pode ser seu namorado, eita, é, brincando com a jumenta, é, pode ser a sua sogra, ha, 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 epa, é, o animal, né, o animal representa a pessoa ou anjo, então brincar é muito bom no mundo espiritual, agora parque de diversão já muda a história, tá, veja aí no nosso canal sonhar com parque de diversão, joios de Assis, aí já porque entra brinquedos, né, eu estou falando de brincar, brincar é uma coisa, brinquedos é outra, é, os seus são maravilhosos, são, né, os lábios, por isso que o jovem foi muito biquinho assim, é, 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 boca de, é, glamour, glamourosa rainha do funk, o que foi, poderosa olhar de diamante, ah, ha, 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 tu sabe dessas músicas, é, poderosa rainha do funk, poderosa olhar de diamante, oxe, eu pensei que sou, você só sabia daquelas músicas assim, assim, eu não sou cachorro não, fuscão preto, você fez, não se vá, ela está moderna, velho, poderosa rainha do funk, lá, 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 então brilhar é muito bom no mundo espiritual, e os órgãos que brilham, é, aí você tem que juntar o brilho, glamour, ao órgão que brilha, mão, ação, testa, veja aí, todos os órgãos do ser humano, joios, cada órgão representa algo, e se brilhar é glamour, é alegria, brincar é muito bom, é brincar, brincar de toca, de amarelinho, rir, brincar com gato, gato, miau, 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 chegue meu gatinho, chegue, pss, 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 miau, miau, esse gato quer reja, quem é esse gato, é, o nome dele é tonhão, e é, epa, então assim, brincar é muito bom, é, e significa felicidade, aí você pode brincar de boneca, já vai mudando, pode brincar, agora brincar sozinha, pastor, é uma certa felicidade só, é, é, brincar sozinho é bom, mas é como se a pessoa estivesse vivendo solitário, brincar sozinho, é, mas geralmente ninguém brinca sozinho nos sonhos não, a gente brinca com a boneca, um pedaço de pau, não, tem alguma pergunta sobre brincar, porque a gente vai pegar o sonho dessa menina maravilhosa e abençoada, e vamos partindo para outros sonhos também, é, brincar com a irmã, irmã, felicidade com a irmã, brincar com o pai, felicidade com o pai, brincar com a mãe, felicidade com a mãe, quem é que já sonhou brincando com a mãe, eu já sonhei brincando com minha mãe, minha mãe era muito brincalhona, eu nem pareço minha mãe, porque minha mãe era tão brincalhona, eu sou um homem tão sério, eu quase não dou uma risada, para rir, eu ri assim, é, é, assim, eu não sei a quem puxei não, né, é, tem gente que grita demais, eu não grito não, eu sou uma pessoa muito teólogosão, mas minha mãe era muito brincalhona, minha mãe era brincalhona, risonha, era, ela contava piada e ela ria sozinha, eita, a véia era demais, e quando virou véia, minha mãe virou véia, virou aquela véia gostosa, maravilhosa, não é aquela véia chata não, aquela véia que beija anora, aquela véia que deixa os netos fazerem o cabelo, pintar, ó, os netos passavam o dia todo dia pintando minha mãe, fazia cabelo, fazia unha, e manhinha lá, quieta, é, os guris, ó, é, a menina pinteava o cabelo para trás, pinteava o cabelo para frente, e minha mãe, ó, minha mãe gostava, cochilava e tudo, ela gosta da cachorrada, é, mas eu não sei o que eu puxei não, porque eu sou um homem tão sério, carrancudo, eu sou muito, ó, autoridade, olhe para mim, rapaz, que eu vou falar sério com você agora, virgem, esse cara é sério mesmo, eu vou te contar o sonho, meu irmão, eu vou te contar o sonho e pronto, se você aceitar, aceitou, se não aceitar, se lasque, eita, esse cara é sério demais, véi, é, eu não sei a quem puxei não, sei não, porque eu sou um cara muito sério, muito mesmo, é, você duvida, você duvida, é, a minha mãe era brincalhona demais, é, minha mãe era muito brincalhona, eu tenho tanta saudade dela, da minha velha, né, não sei porque a gente vai tão rápido dessa vida, né, essa vida passa tão rápido, é, animais podem representar pessoas, animais podem representar pessoas, é, anjos, né, é, pois é, o cara sonhou com a filha brincando com o cavalo, aí eu perguntei, o que que era o cavalo, era amarelo puxado para branco, hum, aí eu subi em cima do cavalo e brincava e agarrava o cavalo, hum, é o namorado dela, né, o cavalo, então, animais representam pessoas, é, é, a, a, pois é, mas eu sinto muito, mas minha mãe, quem é que já sonhou com a mãe, brincando com a mãe, é, meu pai já era mais sério, mas mesmo assim ele brincava, se eu já é, meu pai já era mais rancudo, minha mãe, o que, rapaz, gostava de falar, eu não sei, eu acho que, quem será que puxou a minha mãe, que minha mãe gostava de falar demais, falar, 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 é, eu quase não falo, eu só falo que é necessário, meus pensamentos são intimamente calculados, é, hum, tem mais alguma pergunta sobre brincar, agora, brincar no parque de diversão, aí muda, parque de diversão já é outra coisa, e é, é, o que é que significa parque de diversão, não queira saber, tá, é, o parque de diversão está fechado, está aberto, está para reforma, é, é, tem hora que eu estou, diga, fale, qual é o seu sonho, fale logo, rapaz, desembucha, rapaz, mas tem hora que eu estou, eita, vir Maria, crie Deus, pade, você é meio doido da cabeça, né, é, pois é, olha, eu estou rindo aqui, pastor, que no meu sonho, sendo um leão rugindo, é, é, o leão é você, é uma leoa, é, esse leão é você, hum, hum, estou tomando café também, pastor, Cícera Matos, pois está bom, tem alguma pergunta sobre brincar, brincar é muito bom no mundo dos sonhos, brincar de amarelinha, brincar de casinha, esconde, esconde, é, e brincar de pai e mãe, aí é bom também, brincar de pai e mãe, eu sou o pai, tu é a mãe, tá, é, mamãe tem que fazer comidinha para o papai, tá, hum, mamãe também tem que dar beijo no papai, é, hum, safadinho, né, opa, quem nunca brincou de mamãe e papai, atira a primeira pedra, é, tem, é, cobra transparente, é, hum, tem café, quero café, toma, traga logo, eita, essa é uma autoridade, ei, ei, tu tem saudade da veinha, tem, a veinha é brincar, é, e ele, ela passava domingo inteiro, a menina fazendo cabelo, unha nela, sobrancelha, só vai até rescovar os dentes dá banho, é, era, e ela lá, sentada na cadeira, bota as unhas, ela botava, a menina pintava de azul, depois pintava de amarelo, depois pintava de preto, eita, é, traga-me uma sorda, por favor, tá, fale logo qual é o seu sonho, eita, diga, mulher, é, muito obrigado por você compartilhar o sonho comigo, aí um sonho puxa outro, ela sonhou aí brincando com a criança, a gente já foi falando, brincando com criança, brincando com animal, brincando com animal de estimação, brincando é felicidade, brilho no mundo espiritual é muito bom, brilho, né, brilho é glamour, é vitória, é, é, deixa eu ver mais, pronto, então vamos para outro sonho, muito obrigado, viu, muito obrigado, Jesus te abençoe e faça esse sonho acontecer, esse sonho não tem nada de ruim, esse sonho tem tudo de bom, mas eu perguntei, alguém já sonhou brincando com a mãe, brincando com o pai, brincando com o irmão, é felicidade, ninguém sonha brincando triste, quem tem depressão nunca sonha brincando, é, é, mas a brincadeira significa fé, fé, leli, sisi, dadá, dedé.